Olá, voltamos com informações sobre as eleições de 2018 e vamos direto ao TSE, quem está lá é o repórter João Pedro Neto, ele traz informações para a gente. Olá João Pedro, boa noite para você. Oi Renata, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem, exatamente, eu falo aqui ao vivo do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, a gente está aqui acompanhando a apuração dessas eleições de 2018, então vou atualizar alguns números com relação à eleição presidencial. Olha só, com 68% das urnas apuradas em todo o país, o candidato Jair Bolsonaro do PSL alcançou aí já 48,42% dos votos, já o candidato Fernando Haddad do PT chega a 25,56% dos votos. O candidato Ciro Gomes do PDT alcançou a marca de 12,37% até agora, com esse balanço aí com 68% das urnas apuradas, o candidato Geraldo Alckmin atinge a marca de 4,88%, isso até agora, esse balanço divulgado, o último balanço, a última parcial divulgada há poucos minutos. Outros números agora, vou dar aí para as eleições relativas às eleições para governador no Rio de Janeiro, com 43% aí das urnas apuradas, o candidato Wilson Witzel do PSC atinge a marca de 42%, já o candidato Eduardo Paes do Democratas chegou a marca de 19%, enquanto o candidato Tarcísio do PSOL alcançou então até agora com 43% das urnas apuradas, a marca de 11% dos votos. Agora no Pará, segundo dados aí, em torno de 65% das urnas apuradas, o candidato Hélder Barbalho do MDB alcança a marca até agora de 47%, já o candidato Márcio Miranda do Democratas, 31%, Paulo Rocha do PT fica em terceiro lugar com 16%, em São Paulo, Renata, com cerca de 30% aí das urnas, dos votos apurados, o candidato João Doria do PSDB atinge a marca de 33%, seguido aí de Paulo Skaff do MDB com 21% e Márcio França do PSB também com 21%. No Rio Grande do Sul, a votação já atinge aí uma apuração de cerca de 87% e aí o candidato Eduardo Leite do PSDB lidera com 35%, seguido do candidato José Ivo Sartori do MDB, 31% e em terceiro lugar o candidato Miguel Rosseto do PT com 17%. No Distrito Federal, aqui no Distrito Federal, situação já definida, haverá segundo turno com 99% das urnas apuradas, o candidato Ibanez marcou então 41%, ele é do PMDB, seguido então do candidato Rodrigo Hollenberg com 13%, cerca de 13%, portanto são os dois candidatos que vão seguir para o segundo turno. Esses são alguns dados aí parciais dessa apuração, eu sigo acompanhando aqui no TSE e durante todo o dia desse domingo, houve uma operação especial aí para as eleições de 2018, para garantir a segurança das eleições desse dia 7 de outubro e também para cometer crimes eleitorais. Essa operação teve concentrada no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional aqui em Brasília. Eu acompanhei essa operação, parte dessa operação, preparamos uma reportagem aí, vamos ver. A operação para garantir a segurança nas eleições e combater crimes eleitorais foi concentrada no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. Daqui foi feito um monitoramento da situação em todo o país em tempo real, de ocorrências, prisões e manifestações, além de coordenada a atuação integrada de forças e órgãos federais dos estados e do Distrito Federal e de municípios. Na tarde desse domingo, ainda durante a votação, o presidente Michel Temer esteve no Centro de Comando e Controle e acompanhou o andamento da operação. Pude verificar agora em contato com as autoridades dos vários estados brasileiros que tudo transcorre com a maior tranquilidade. Agora, realmente, o efetivo que está trabalhando é um efetivo extraordinário. Mais de 300 mil pessoas que estão trabalhando nessa atividade não tivemos mais do que 300 e poucas prisões. Portanto, num universo de 147 milhões de eleitores, nós estamos verificando que o povo brasileiro, ordeiramente, está exercendo a sua soberania, portanto, dando por meio do voto uma procuração àqueles que vão dirigir o nosso país. Também passaram pelo Centro, aqui em Brasília, autoridades como os presidentes do TSE, Rosa Weber e do STF, Dias Toffoli, a procuradora-geral da República, Raquel Doge e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Durante todo o dia, foi mantido contato em tempo real com os centros de comando e representantes nos estados por meio de videoconferência. Entre os dias 5 e até as 17 horas desse domingo, pelo horário de Brasília, foram registrados mais de 1.800 ocorrências, a maior parte por boca de urna, mas também casos como compra de votos, transporte irregular de eleitores, distribuição irregular de material, além de cerca de 500 prisões, segundo o Ministério da Segurança Pública. Essas eleições que se encontram entre as maiores do mundo se deu em tranquilidade e também que houve o respeito à vontade dos eleitores. Nós não tivemos nenhum conflito grave a reportar e isso é resultado de um trabalho de homens e mulheres, aos quais nós agradecemos e que com o seu trabalho, com o seu sacrifício e com a sua dedicação, possibilitaram que o Brasil pudesse, os brasileiros e brasileiras, escolherem os seus dirigentes nos próximos quatro anos. Bom, aqui no estúdio comigo, Paulo Lassalvia. Paulo, que números você traz para a gente agora? Então vamos trazer novos números do TSE, complementando aqueles números que o João Pedro apresentou. Então nós temos 68,27% das urnas apuradas e o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, lidera com 48,42% dos votos válidos, seguido por Fernando Haddad, não é isso, Renata? Sim, Fernando Haddad do PT com 26,56% dos votos. Logo depois, em terceiro lugar, Ciro Gomes do PDT com 12,37% dos votos válidos. Seguido de Geraldo Alckmin, do PSDB, com 4,88% dos votos. Vamos acompanhar mais alguns candidatos agora. João Moedo do Novo, com quase 2 milhões de votos, 2,76% dos votos válidos. Henrique Meirelles do MDB, 1,24%. Cabo da Senhora do Patriota, Patriotas com mais de 800 mil votos, 1,15%. Marina Silva da Rede, mais de 712 mil votos, aí zero, o que significa 0,99%. E Álvaro Dias do Podemos, com 0,95% dos votos válidos. Guilherme Boulos do PSOL, com 0,58% dos votos válidos, mais de 400 mil votos. Vera Lúcia do PSTU, com 0,05%. Emael, com mais de 27 mil votos. João Goulart Filho do PPL, com mais de 20, quase 21 mil votos, aí 0,03%. Agora vamos passar para os estados, Renata? Vamos, Paulo, antes da gente passar para os estados, eu tenho uma informação aqui, que os votos brancos computaram 2,084,296. E as abstenções totalizaram 20 milhões, mais de 20 milhões de votos. Até o momento. Até o momento. Bastante, né, Paulo? Bastante. Vamos ao Paraná, então, agora. Paraná. Ratinho Júnior, com 90... Já temos aí um eleito, né? Temos um eleito, com 96,46% das unas apuradas. Ratinho Júnior, do PSD, é o novo governador do Paraná, com 60,08%. Vamos, então, ao Espírito Santo, Renata. Também, né, Paulo? Também eleito. Renato Casagrande, do PSB, também eleito, 98,67% das unas apuradas. Ele já recebeu 55,40% dos votos. Vamos agora, Renata, a Minas Gerais, ver como é que está lá. Resultado em Minas Gerais, Paulo. Romeu Zema, do Novo, 44,28%. Com quase 50% das unas apuradas. Anastasia, do PSDB, computa 29,8%. Fernando Pimentel, do PT, 20,96%, com mais de 780 mil votos. Agora, vamos para o Rio de Janeiro, Renata, com 43,48% das unas apuradas. Wilson Witzel, Wilson Witzel, do PSC, lidera com 42,16% dos votos válidos. Ele é do PSC. Eduardo Paes, do Democratas, 19,57%. E Tarcísio Mota, do PSOL, com 11,01% dos votos válidos. Romário, do Podemos, 9% dos votos. Vamos agora a São Paulo, Renata. Com 30,26% das unas apuradas. João Dória, do PSDB, quase 2 milhões de votos. 33,12% dos votos válidos. Paulo Skaff, do MDB, 21,98% dos votos válidos. E Márcio França, do PSB, quase 1,3 milhão de votos. 21,38% dos votos válidos. Vamos agora a Santa Catarina, Renata. 83,17% das unas apuradas. Bem empatado aí, né, Paulo? Bem disputado, Santa Catarina. Bem disputado. Gelson Merício, do PSD, quase 900 mil votos. 30,76% dos votos válidos. Pertinho aí do comandante Moisés, né, do PSL, com 29,89%. E Mauro Mariani, do MDB, mais de 650 mil votos, com 23,14% dos votos válidos. Seguido aí de Décio Lima, do PT, com 12, quase 13%. Quase 13%. Então, daqui a pouco, nós voltamos com mais números do TSE, Renata. Tá certo. Daqui a pouco, então, a gente acompanha mais atualizações, números oficiais do TSE. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.